Na manhã de hoje foi anunciada a empresa que ganhou a concessão de uso para utilizar o prédio instalado no Biergarten, na Praça Cercílio Luz, que abrigou por muitos anos a Choperia Expresso. Confira agora na matéria de Pamela Dickmann e Jardim de Amorim. A abertura dos envelopes ocorreu por volta das 9 horas da manhã na Prefeitura de Blumenau. O imóvel de 1.400 metros quadrados está fechado desde outubro do ano passado, quando a Expresso Choperia desistiu da concessão. O novo responsável pela ocupação do local é o mesmo proprietário do restaurante Tapioca de Timbó. Há décadas prestam bons serviços em Timbó, na área de gastronomia, referência lá, e ela tem perfil perfeito para poder tocar o Biergarten, a nossa Praça Cercílio Luz. E é um problema a menos da cidade, era uma angústia, era uma necessidade de reabrir esse ponto o mais breve possível, mas abrir com responsabilidade e com qualidade. Então foi feito um edital mais moderno, podendo inclusive ele operar com outras empresas juntos, a exemplo de cafeterias e outros parceiros que ele pode agregar, que o modelo anterior não podia. Após a assinatura do contrato, a empresa vai ter 30 dias para apresentar o projeto de reforma do espaço e 4 meses para reabrir. A expectativa é de que no final do primeiro trimestre, em março de 2015, o Biergarten seja reaberto. Nós pretendemos trabalhar como restaurante e choperia, ao mesmo modo que nós trabalhamos em Timbó, na Tapioca. Abriremos todos os dias para almoço e jantar. De segunda a sexta, nós teremos no almoço, além do Alacarte, teremos um buffet executivo. No sábado, além do Alacarte, teremos um buffet de feijoadas e no domingo um buffet típico. A partir das 17 horas, a gente abre como um happy hour e depois jantar e choperia. Aos finais de semana, a gente pretende colocar uma música ao vivo, mas nada que só mesmo música para ambiente. E aos sábados e domingo, a gente abre das 11, aliás, e feriados também, a gente abre das 11 até a noite. Mantemos todo dia aberto. O lance mínimo da listação era de R$ 15.683,28 pagos mensalmente. O contrato de concessão do imóvel será de cinco anos e pode ser prorrogado por mais cinco.